Música Prometi e cumpri, a Best Women conseguiu quebrar a barreira e teve acesso ao watercube. Hoje conseguimos entrar na piscina, conhecemos a piscina de aquecimento, a piscina principal, a área de doping, a área de controle, a arquibancada. Você vai ver agora imagens que jamais foram vistas na televisão, muito menos na internet. A Best Women conseguiu isso pra você. Essa é a piscina de 50 metros, essa é a piscina de 50 metros de competição, estão aí já a arquibancada. Vamos ver que há pessoas na piscina nesse momento. Uma reunião com os voluntários que vão trabalhar no teste de evento e depois, posteriormente, nos Jogos Olímpicos. Essa é a arquibancada, o watercube é todo ele em azul e branco, borda lisa, não tem de agarre, sistema da ômega, a piscina de saltos atrás, no seu elevador. Uma pequena arquibancada na borda da piscina para os treinadores e atletas, tribuna de imprensa daquele lado. Eu não estou vendo, mas provavelmente acima de mim, porque eu estou do lado de fora, há um vidro na minha frente. Há um placar eletrônico acima de mim e mais dois placares que estão colocados aqui e lá. Essa é a panorâmica da piscina de competição. Vamos dar uma olhada agora na piscina de aquecimento e soltura. Aqui está a piscina de soltura e aquecimento. Também é uma piscina de 50 metros, o que indica que ela é bem mais rasa. Também é borda lisa. Pode ver o sistema de antimarola, é aquele que é feito na própria borda. Vamos chegar mais próximo à câmera, se dá para você ver. A marola vem, ela sai e fica na própria calha. Eles estão arrumando os blocos de partida. Os blocos são grandes. São grandes os blocos. Dá uma deslocalizada mais próxima aí. São blocos grandes. E as cadeiras de massagem, as camas de massagem ao final. Isso que a gente focaliza um pouco melhor. Ao final estão as camas de massagem. Isso é a piscina de 50 metros, como eu falei, que é utilizada como piscina de aquecimento e de soltura. E vocês prestaram atenção de que nós estamos num plano mais elevado da piscina. Esse plano que eu estou é o plano térreo. Ou seja, a piscina, ela está localizada abaixo de nós. Ela está localizada abaixo de nós. Ou seja, foi cavado um buraco para colocar da piscina do nível térreo. Então, esse nível que eu estou agora é exatamente o nível térreo. A piscina está abaixo de nós. Mais uma olhada aqui no water cube. Ver a estrutura aqui bonita das membranas. Você está vendo que há uma iluminação forte lá. Entretanto, todas essas membranas, elas conseguem fornecer de 6 a 7 horas por dia de iluminação natural. Esse foi o cálculo dos arquitetos chineses. Realmente é um investimento monstruoso nessa estrutura toda. E o interessante é que essa piscina foi construída com doações de cidadãos chineses que moram fora do país. Ela foi totalmente construída com dinheiro verba arrecadada por cidadãos chineses que moram ao redor do mundo. Alguns milionários, outros simples, que fizeram uma doação e construíram esse parque aquático lindo e muito bonito, que é o water cube, que hoje a Best Swimming conseguiu fazer as primeiras imagens, com certeza inéditas. Ninguém nunca tinha visto o parque aquático assim. Estamos aqui as primeiras imagens na internet. Filme completo, exclusividade da Best Swimming. Best Swimming, o canal oficial da natação nos Jogos Olímpicos de Beijing.